Duas decisões perdidas pelo Palmeiras. Alguns detalhes, alguns jogadores que rendem mais e que o Abel Ferreira não pode fechar os olhos. Prefiro um meio campo muito mais técnico do time do Palmeiras. Gosto do Danilo, acho que o Danilo tem que ser titular. Acho que o Patrick de Paula ou o Gabriel Menino tem que entrar constantemente nesse time. Hoje o Palmeiras estava desfalcado, não jogou com o Luiz Adriano que vem de uma recuperação de Covid-19. São dois títulos perdidos, é claro que ninguém quer perder título, mas para o torcedor palmeirense, menos pior que a temporada 2021, começa com dentro ali do rol de títulos que o Palmeiras certamente vai disputar nessa temporada, os dois títulos que você coloca ali como descartáveis, digamos assim. De novo, não é desculpa, todo mundo quer ganhar tudo, mas a temporada só está começando e o Palmeiras, o torcedor pode ter certeza absoluta que vai disputar tudo e vai continuar disputando tudo até o final, porque é um elenco muito forte e vai continuar sendo o protagonista aqui do futebol brasileiro ao lado do Flamengo. Hoje, não mereceu. Se no final de semana o título não merecia ter sido perdido por nenhum dos dois clubes, nem por Palmeiras, nem por Flamengo, hoje o título foi muito merecido para o Defensa e Justiça, que lutou o tempo todo, que acreditou o tempo inteiro e pegou um Palmeiras meio avoado, meio psicologicamente não disputando uma decisão desde o início da partida e a gente já falava sobre isso.